6 de junho é mais uma música que me veio e assim vou cantar não tem vergonha de nada vou cantar eu não sou cantora mas eu vou cantar inspiração do espírito santo alguém tá precisando ouvir vou cantar toda minha vida eu sei não tive chance de te conhecer fiz o meu tesouro em coisas que se fizeram perecer sinto uma tristeza imensa e meu olhar que já nem sei dizer me ajude hoje o teu imenso amor agora conhecer ah quanta tristeza no olhar de quem não aprendeu a te adorar sinto uma tristeza imensa que nem sei como explicar peço me ajude agora teu santo nome vou clamar ah preciso tanto te encontrar ah preciso tanto te falar ah meu coração quero entregar me ensina nessa nova estrada que contigo agora eu vou trilhar ah quanta tristeza no olhar de quem não aprendeu a te adorar sinto uma tristeza imensa que nem sei como explicar ah peço me ajude agora que teu santo nome vou clamar ah preciso tanto te encontrar ah preciso tanto te falar ah meu coração quero entregar ah leigo é preciso tanto te projetar me ensina nessa nova estrada que contigo agora eu vou trilhar ah aaaah la 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 Jesus aaaah la 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 la... relinése ah sais la 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 latencia aaaah la 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 ya la ia la yah e aaaah at otro femme no litro